Vender esquadrias de alumínio, especialmente fachadas, pele de vidro e lésio, você precisa de pelo menos quatro técnicas, quatro conhecimentos. Mas o primeiro é você conhecer o produto. Isso é óbvio, conhecer o produto. Mas muita gente não conhece o produto o suficiente porque não conhece a sua própria empresa, não conhece a empresa que ela está representando ou não conhece a empresa que ela está trabalhando. Segundo, você precisa conhecer o mercado em que você está inserido. Não é conhecer o setor. O setor é fácil conhecer. Você precisa conhecer o mercado onde você vai atuar, onde você vai oferecer os seus produtos. Esses são os dois itens. O terceiro item é conhecer as empresas que estão vindo para aquela região fazer um empreendimento, a possibilidade de empreendimento da sua região, os condomínios. É impossível você dizer que conhece os produtos da sua empresa se você não consegue acompanhar as mídias sociais, as publicações, o marketing. Se você não consegue falar sobre o catálogo da sua empresa. E o quarto item, que ninguém gosta de falar. Você precisa ter noção de como a concorrência atua. Se você não sabe como a concorrência atua, muito dificilmente você vai conseguir combater, você vai conseguir levar alguma coisa diferente. Se você não sabe como o seu concorrente está trabalhando, você não sabe o que oferecer de diferente, de novo, de melhor, de mais rápido. Então, essas são características básicas de um bom negociador de fachada. Então, você deve ter umagon Crafty... A ambulância fl�